O Reino Unido saiu da União Europeia, mas até 31 de dezembro de 2020, as relações entre Bruxelas e Londres permanecem como estão. Os britânicos têm agora de negociar com o Bloco sobre a relação que pretendem manter no futuro, em particular ao nível comercial. Depois de anos de negociações sobre os termos de saída, as conversações entram agora numa nova fase. Na próxima segunda-feira, o chefe da equipa da Comissão Europeia para o Brexit vai apresentar o seu mandato de negociação. No Twitter, Michel Barnier escreveu que chegou a hora de olhar para o futuro e garantiu que os interesses da União Europeia, de cada Estado-membro e de todos os seus cidadãos, estão em primeiro lugar. O Reino Unido é agora um país terceiro. Os 27 reforçam a ideia de que a União será a sua força nas negociações e já referiram que pretendem manter um bom relacionamento com os britânicos, mas não será tão bom como aquele que mantinham com os antigos membros da União Europeia. O Reino Unido é agora um país terceiro. O Reino Unido é agora um país terceiro. O Reino Unido é agora um país terceiro. O Reino Unido é agora um país terceiro.